Fala rapaziada, Anderson do Você Criando aqui mais uma vez com vocês Rapaziada, tô aqui com o jogo Modern Combat 5, vocês já estão cansados de saber Vocês estão vendo aí que aí na tela já tá ali mil, mil não, duas mil quatrocentos e setenta águias Por quê? Porque eu já peguei as águias do domingo, que é as 100 águias que eles dão pra vocês Finalizando a semana, a missão da semana, né? E ganhei acho que mais umas 10 águias aí também fazendo algumas partidas Aí eu vou tá fazendo a última partida pra tá igualhando ali mais ou menos as duas mil e quinhentos e cinquenta Achei que não ia chegar a duas mil e quinhentos e cinquenta E vou falar pra vocês, eu tô com outra ideia, já passei num vídeo que eu ia abrir cinquenta pacotes aí Com vocês aí na íntegra aí quando eu enterasse a quantidade de águias, né? Pra tá abrindo esses cinquenta Mas eu vou tá esperando também vir aquele modo de competição, né? Que dá pra você conseguir também peças de armadura, tipo a One É... tem várias armaduras aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na íntegra Deixa eu desligar meu controle aqui, né? Que dá pra você estar ganhando também, é... jogando, tá? Não é só também... Abrindo pacotes aqui, quer ver? Deixa eu ir aqui nelas rapidinho aqui, ó Dá pra você tá... além dessas armaduras aqui que faltam poucas Eu abrindo os pacotes, pode tá vindo elas, mas não é o caso Essas três armaduras aqui, ó Elas vêm em competição, né? Ó, tá vendo a One Tem essa aqui da besta E essa aqui eu gosto dela, tá? Que é a armadura da Super Fuzileiro, né? Então dá pra você tá abrindo pacotes Toda semana, a vez... Capaz de semana que vem ter esse... Esse modo aí de competição Que aí você consegue adquirir essas... Essas armaduras... Essas... Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Torneiro profissional em breve Pode ser que... Numa dessas aqui eu descole... A... Armadura, tá vendo? Tem, ó Torneiro bônus Acho que até essa aqui, ó Deixa eu ver Se tiver eu já vou abrir Ó, tá vendo? É essa mesmo Deixa eu perder aqui Tá vendo aqui, ó Se eu abrir 30 pacotes Eu ganho o braço Tá vendo aqui, ó Da One Ou peito Entendeu? E... Eu vou tentar fazer... Fazer isso Além de tá adquirindo a arma E eu abrindo esses pacotes especiais Eu ganho peças dessas armaduras Só que eu tenho que abrir 30 pacotes Pra conseguir um braço da armadura Pra você ver Não é fácil, gente Tipo, o cara joga... Quatro meses aí Pra descolar um braço desse No caso, sem gastar nenhum centavo Essas aqui não dá pra você adquirir elas É... Ah, eu vou lá gastar mil real E vou adquirir a One Não Você pode adquirir outras armaduras aí Que é... Que são pagas, né Com dinheiro Que é a... Que eu tô atrás também Eu já tenho até algumas peças Era que eu andei gastando Uma grana aqui Deixa eu voltar aqui Que eu acabei saindo Tava falando com vocês Ó, essa daqui É super cara, ó Você comprar uma armadura dessa aqui Meu, é muito caro Aqui é a baluarte É a armadura do jogo Você vai gastar em média Você vai gastar em média aí Bacana Uns... Uns três pau Tá? Uns três mil real Pra gastar É... Três mil reais Essa daqui Você não descola ela Com dinheiro nenhum Tá? Do... Do... Do jogo Tá? Em classe nenhuma Lembrando que Pra descolar ela Caramba Eu tô perdido aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Onde que é Que mostra O valor É aqui no VIP Ai, moscando Tá vendo aqui, ó Eu tô no VIP 7 Eu já gastei um dinheiro Aqui, gente Tá, ó VIP 9 Vamos aqui, ó Ó Se você gastar aí 400 reais Você ganha um braço Mais ou menos Se você gastar 600 Você ganha uma perna Se você gastar mil E cacetada Você tem o peito Entendeu? E pra você descolar a cabeça dela Que é o... A parte superior Você tem que tá no VIP 9, né? E custa caro Gente Pra chegar no VIP 9 Aqui você tem que tá, ó Com Ó Eu tenho 12 mil Pra VIP 9 VIP 9 é São 17 mil VIP Então falta Mais de 10 mil pra mim Então eu não vou gastar esse dinheiro, tá, gente? Só falo isso pra vocês Então esquece isso Mas Se você que quiser Tá ganhando Essas armaduras aqui, ó Juntando águias Que são top também Essas armaduras A Oni Que o pessoal gosta muito De jogar com ela Né? Essa da besta também Por quê? Porque elas são Tem capacidades maiores Do dentro do jogo, né? Mais resistência Tá vendo? Confesso que não tem graça Nenhuma, né? Mas São coisas raras do jogo, tá? E eu vou tá fazendo isso Eu vou tá abrindo Comprando 60 pacotes de águias Vou aumentar Essa semana Hoje eu vou tá finalizando Agora com vocês aqui Mais essa missão das águias, né? Tá vendo? 2.470 Eu vou entrar aqui Numa missão rapidinho Aqui Vou fazer ela aqui Com vocês aqui E vou tá completando E tá recolhendo As minhas águias, tá? Acredito eu que vou ficar Com mais de 2.500 E se marcar no domingo Eu já tenho mais de 3.000 águias Com certeza, né, gente? 3.200 águias Mais ou menos Se eu tiver domingo Já dá pra comprar 50 pacotes De armas De armas não De benefício, né? Pra diagrama Pra arma, né? E benefício assim Pra você poder tá adquirindo Aí um braço Se tiver ainda rolando aí Eu vou abrir 50 pacotes Vou ganhar ali um braço Alguma coisa Uma parte de alguma armadura Isso sem gastar 1 real Só juntando Ah, Anderson Mas demora Gente, tenha paciência Você tá começando Que nem eu aqui Eu tô começando Praticamente no jogo Já tenho ali Algumas coisas As armas Prestígio Já tenho quase todas Entendeu? E eu vou Por parte Eu vou por Degrau em degrau Não vou Um serial pote A não ser essas pessoas Que tem condições financeiras Aí E quer gastar dinheiro Aí não deu certo Deixa eu ver aqui Tentar de novo, tá, gente? Se não tentar A gente vai parar o vídeo Por aqui E é isso Já tenho ali 2.470 águias Praticamente já pronta E Sem muitas palavras Domingo Eu já tô aí com minhas 3.000 águias Gente 3.000 águias Um mês Dá pra você juntar mais É porque eu fui relaxado Deu uma relaxada Esses dias aí Não dei muita atenção Pro jogo Deu uma paradinha aí Uns dias aí No jogo aí Não corri atrás Por isso que eu só tô com isso Mas, meu São três semanas Já tô com Vou ficar com mais 2.500 águias Sem gastar nenhum centavo Só dentro do jogo mesmo É que assim Tem que ter paciência E eu tenho, hein? É, gente Então é só Se você gostou do vídeo Deixa seu like Ah, Anderson Mostra lá algumas coisas Aí você pegando as águias Aí e tal Não dá Você vê que Deixa eu ver aqui Não vou nem tentar de novo Tá? Não tá indo Pra não perder o tempo de vocês Eu já vou mostrar aqui Que eu já fiz quase todas as missões Tá vendo? Ó Ó lá 2.490 águias Subiu ali Que eu peguei as 15 Agora Vai pra mais um pouquinho, né? Vamos ver Pegar aqui o pó diamante Que eu já tô com mais de 300.022, né? Ó lá Já tenho mais de 2.500 águias Fácil Tenho com mais 2.000 Com mais 50 Ali eu vou ficar com 2.560 águias Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo Aí desculpa se não deu certo Eu tá fazendo a partida aqui Porque também eu não vou parar o vídeo Aqui fazer outro Porque fica chato, né, gente? E assim Não esquece desse slide aqui Quando eu tiver meus 100 inscritos aí Pode tá cobrando os vídeos aí Das minhas Ideias que eu tenho Tá passando pra vocês aí Que eu prometi pra vocês E vou colocar em prática Junto com vocês Lembrando que não Sou profissional E assim É sem custo Você pode ter isso em casa Na casa de algum amigo Ou achar em algum lugar na rua Tá? Não tô falando nada Que você não tenha condição de gastar Mas Pode Economizar um pouco mais Tá comprando uma outra coisa De mais valor Tocando um teclado Um mouse Uma placa Alguma coisa Sendo que Às vezes nem precisa Você gastar Por exemplo Ah, eu tenho que comprar Computador Mas eu não tenho uma bancada Eu não tenho uma mesinha da hora Eu não tenho Ah, eu não tenho um gabinete Tem as peças Não tem o gabinete Gente, meu Esquece isso Dá pra você bolar Você mesmo Tá construindo suas coisas Aí, bolando Suas coisas E isso eu aprendi Sabe, assim Do nada Fui sendo curioso Aprendi do nada Então, gente Fica aí com Mais essa dica minha Aí, mais uma vez Não tô cobrando vocês Aí, tá Mas se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E deixa seu like, tá Valeu